Eu quero colocar esse assunto aqui, logo no comecinho do programa, porque, na verdade, é um absurdo, viu? Mas um absurdo que não tem tamanho. E eu não me conformo com uma questão como essa, né? Porque se você analisar bem, quantos milhões de reais, quantos bilhões, né, vão aí nas mãos de políticos para fazer campanha eleitoral, né? Tudo na mão, um partido só leva quase um bilhão de reais. Um partido que não consegue 1% nas pesquisas que estão saindo aí. E tem na mão dele um bilhão de reais. Quer dizer, imagine a farra que não vão fazer com esse dinheiro, né? Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer. Aqueles embrólios com os pastores, tá bom? Tentando realmente adentrar ao Palácio do Planalto e simplesmente deram o tom de como deveria ser distribuído o dinheiro do BNDES. Inclusive, fazendo mutretas com prefeitos, obrigando prefeitos aí a fazer doações. Quer dizer, tudo isso acontecendo, de repente eu vejo aqui, ontem à noite, uma mãe me procurando, mãe de uma criança especial, precisa, veja só, Luiz Antônio, veja Chico, Luiz Antônio, Ernesto, mãe de uma criança especial, precisa mover uma ação contra o governo para garantir benefícios para a filha. Quer dizer, uma criança especial e a mãe para garantir os seus benefícios. Não são benefícios econômicos, dinheiro, não. É o remédio que está faltando. Muitas vezes, ela teve já que entrar três anos atrás para garantir os direitos da sua filha especial. E agora vai ter que entrar novamente com um advogado para poder acionar o governo e ter aí outra ódio judicial, porque aquela primeira ódio judicial já não vem sendo cumprida. Está faltando remédio, está faltando até fralda, sabe? Então é um absurdo o que vem acontecendo quando você vê aí um país com milhões, bilhões, quase trilhão, sabe? Dançando, indo para lá e para cá. Uma vergonha, né? E a gente não se conforma com isso. Agora, o que ela me revelou é que ela não tem condições de pagar um advogado porque é uma salariada. E foi procurar quem? A Defensoria Pública. E sabe o que disseram para ela? Eis a resposta. Dois pontos, abre aspas. A Defensoria, disse ela, só da assistência quem ganha até dois salários mínimos. Ela disse, mas Lena, eu não ganho muito mais do que dois salários mínimos, né? Então, eu ganho aí dois salários mínimos e alguns tostões a mais. Então, por causa disso, eu não posso ter aí um advogado. Tenho que pagar um advogado para poder defender os interesses da minha filha, que é uma criança especial. Como se com dois salários, se como com dois salários, eu tivesse condições de pagar aluguel, de pagar os remédios que eu preciso para minha filha, pagar energia elétrica, pagar água, pagar o gás, enfim, eu gostaria de pagar tudo o que tem que ser pago. Eu gostaria de saber como é que eu faço para pagar tudo isso com dois salários mínimos. Então, agora, a Defensoria Pública só dá assistência para quem ganha menos de dois salários mínimos. Então, ganhou dois salários mínimos, você não tem, logicamente, direito a ter a Defensoria Pública. Aí você tem que contratar um advogado. Eu acho que é um absurdo o que acontece, um absurdo que a gente não pode se calar diante de um quadro tão dramático, tão trágico como esse. Precisamos revisar esse país de cabo a rabo. Pelo menos, Luiz Antônio, essa é a minha opinião, porque a gente não pode se calar diante de tantos escalabros que tem por aí e, de repente, vemos situações diárias como essa que eu estou enfrentando aqui. É lamentável. Pois não, Luiz Antônio? Bom, Madal, o absurdo dessa história, ele existe, é uma mãe de uma criança especial ter que recorrer a uma ação contra o governo para garantir benefícios para a filha. E a gente sabe que essas mães de crianças especiais precisam matar dois leões por dia, não apenas um, para garantir direitos básicos, transporte, educação adequada, atendimento na área da saúde com as multi-especialidades. É sempre assim, é sempre uma luta diária e constante. Isso é um absurdo. Essas mães, as crianças, na verdade, deveriam estar amparadas sob um guarda-chuva, sabe, bastante abrangente que garantisse a partir do momento da constatação do problema da criança toda a assistência gratuita que ela precisa e mais assistência à mãe que em 98% dos lares precisa inclusive se afastar do mercado de trabalho, abre mão da sua carreira, da sua profissão, do seu sustento, porque precisa cuidar da criança em casa. Essa é uma constatação e os nossos governos todos fecham os olhos a esse drama, Madal. Agora, do ponto de vista da Defensoria Pública, tem que ter um critério para que a Defensoria Pública possa agir em causas individuais. A promotoria age em causas coletivas, quando há é uma situação que abarca um bom número de pessoas, um grupo de pessoas. No caso da assistência individual da justiça garantida pela Defensoria, tem que ter um critério. Dois salários é um critério razoável? Eu, sinceramente, já não sei avaliar, Madal, porque a gente sabe que o poder de compra do salário mínimo hoje foi muito reduzido. Talvez tivesse que ser atualizado essa consideração. Mas que a Defensoria tem que ter um critério, eu não discordo disso, Madal. Não, mas é claro que tem que ter um critério. Agora, tem que ser um critério muito mais elevado. Porque hoje, na verdade, Luiz Antônio, o IBGE fez um estudo, o salário mínimo para suprir as mais básicas necessidades do povo brasileiro deveria ser de R$ 5 mil. Então, quer dizer, automaticamente, a Defensoria Pública deveria seguir essa avaliação feita pelo IBGE. Então, uma pessoa que ganha até R$ 5 mil deveria ter direito à Defensoria Pública, advogado de graça. Porque não dá para pagar advogado, tem que comprar comida, tem que pagar energia elétrica, tem que pagar o gás, tem que pagar muitas coisas, tem que pagar sua roupa, tem que pagar farmácia, porque não é só criança especial que tem a sua necessidade. E a família não tem necessidade? Então, quer dizer, se o salário mínimo brasileiro deveria ser de R$ 5 mil e é de mil e poucos reais, então, quer dizer, alguma coisa está completamente fora de eixo. Mas o dinheiro para eles não falta, né? Não é, Chico? 4, 5 bilhões aí de reserva para políticos, né? De repente, você vê uma situação absurda como essa. Pois não, Chico? É isso aí, Madalena. Infelizmente, para a classe política não falta dinheiro, não. Aumenta-se o benefício para que eles participem de campanhas eleitorais, aumenta-se, por exemplo, as facilidades para que eles consigam transitar por todo o Brasil para fazer campanhas e eu acho que não há mais tanta necessidade de tanto recurso, porque hoje existem outras ferramentas e aquelas pessoas que mais precisam, aquelas que com dois salários mínimos não conseguem mais comprar praticamente 80% daquilo que comprava, eu não falo nem 100%, 80% já não dá mais para comprar com dois salários mínimos, porque a gente percebe que cada vez que vai ao mercado os produtos estão mais caros, a dificuldade é muito grande para você encher o carrinho, muita gente não consegue encher o carrinho e aí você ainda tem que pagar um advogado. O que eu acho que tem que existir, Madalena, são facilidades de acesso aos direitos de cada cidadão brasileiro. Eu concordo com o Luiz no sentido de que tem que existir critério sim para o atendimento individual pela defensoria pública, mas por que não facilitar para que o próprio cidadão tenha acesso de forma mais rápida, mais fácil por meio de aplicativos, de sites, sem mesmo precisar passar por um defensor público. Apresentou a documentação, laudo médico de que a criança tem necessidades especiais, comprovou por meio de documentos, a criança já poderia passar a receber o benefício. Então eu entendo que essa burocracia é o que mais dificulta e atrasa exatamente a vida do brasileiro porque ele fica dependente de muitas instituições burocráticas. Agora, Fernando, defendo a ideia de que toda família com criança especial deveria ter aí um vencimento para a criança e um vencimento para o pai e para a mãe. Está certo? Para que o pai e a mãe pudessem ficar, um trabalhava tarde e outro trabalhava durante a manhã porque a criança deveria ter aí assistência do pai porque uma criança especial em uma família é realmente um trabalho dobrado, triplo. Então você que tem uma criança normal, imagine você uma família com uma criança especial e ainda tendo que enfrentar as dificuldades. Nós precisamos fazer uma revisão, Fernando, completa de tudo aquilo que nós temos nesse país porque desse jeito não pode continuar. Eu até concordo com os colegas que há necessidade sim de você ter alguns critérios para que esse tipo de situação seja conduzida mas eu sou totalmente contra você ter a dificuldade, você ter uma dificuldade grande com uma pessoa que já está enfrentando no dia a dia uma série de outras dificuldades e você fazer uma limitação nesse caso para mim é absolutamente equivocada essa situação. Não deveria acontecer em hipótese alguma, muito pelo contrário. Eu também defendo a ideia de que as pessoas que têm em casa uma criança especial mereceria sim ter a facilidade e não você ser jogado no mesmo pote das outras pessoas. Então você teria que ter uma condição diferenciada para que houvesse mais facilidade. Simplesmente falar que há uma burocracia eu acho que dificulta em muito a vida dessas famílias que no dia a dia já enfrentam muitas outras dificuldades. Isso sem contar, né Ernesto que durante o ano você acompanha isso, né? Nós temos aí lamentações incríveis, né? Desses pais que dizem ora é o transporte que falta criança especial ora é o transporte que falta para levá-la para fazer exames fora de Araraquara e a gente percebe aí que os problemas com essas famílias se avolumam e a gente percebe que não existe um olhar atento em cima dessa questão. Não dá voto, né Ernesto? Parece que não tem muito voto porque se tivesse voto eles dariam um jeito de realmente dar atenção que essas famílias precisam. Parece que é isso, Ernesto. Você colocou o dedo numa ferida muito interessante. A sociedade brasileira tem as suas prioridades todas de ponta cabeça, Madalena. Parece que o ser humano o cidadão fica em quinquagésimo lugar não fica nem segundo. Você vê que toda a estrutura financeira primeiro vem para os políticos e principalmente para garantir que eles sejam reeleitos não interessa que regras tenham que quebrar para isso. E aí quando você consegue incluir na legislação alguma coisa que seja vantajosa para o cidadão coloca-se tantas dificuldades mas tantas dificuldades que você vê uma mãe com toda necessidade clara todos nós aqui do Mesão vimos ela precisa pegar e ficar recorrendo à justiça e aí também tem uma outra injustiça embutida na metodologia tipo ela ganha 2.400 reais ela é muito pobre se ela ganha 2.500 reais ela anda de Mercedes conversível talvez seja muito mais justo você ter uma escala progressiva por exemplo se você ganha um pouquinho mais do que 2 salários mínimos você paga 10% do valor simbólico fazer uma coisa que vá crescendo para você não ter simplesmente uma nota de corte porque por causa de alguns míseros 10, 20 reais você declarar que a pessoa é completamente suficiente e não precisa pagar pelo defensor público é uma besteira e nós temos que reavaliar isso porque não está faltando dinheiro para político e o Brasil está se especializando em dar dinheiro para quem não precisa você vê se você tem uma grande fazenda você é um produtor ou um industrial você consegue dinheiro direto no BNRS muito barato se você precisa sustentar a sua família e uma criança com necessidades especiais você precisa passar o boné se humilhar e praticamente pedir esmola agora você me pergunta né isso aqui é um desabafo do nosso time logo na abertura do programa você me pergunta muitas pessoas e daí? e daí? vocês falaram 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 tem toda razão do que vocês falaram mas e aí? morre por aí? não vamos tentar procurar os órgãos que certamente cuidam dessa questão e nós vamos levar o problema para ver se na semana que vem tem uma resposta de um novo olhar um novo tratamento individual porque infelizmente um tratamento coletivo isso tem de vir do governo federal do governo estadual dos governos municipais então nós vamos tentar ver aí as pessoas aqui que são ao nosso lado em Araraquara em São Carlos em Matão em Amérez em Taluça em Rincão em Gavião Peixoto então vamos tentar fazer o jornalismo regional para resolver os nossos problemas então é isso aí é lamentável que isso realmente aconteça mas acontece é isso aí é isso aí é isso aí Obrigado.